Fala agora sobre a Operação Força Total, a gente mostrou ontem aqui, foi realizada nessa quarta-feira. A polícia deu aí o balanço da operação. Foram 28 armas de fogo apreendidas, 40 pessoas foram presas em flagrante e também 15 veículos com restrição de roubo foram recuperados. Nas 18 edições, cerca de 390 armas foram retiradas de circulação, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E no acumulado dessas edições, a PM conseguiu retirar de circulação cerca de 390 armas de fogo. Também 637 pessoas foram presas em flagrante e 328 veículos recuperados. Além disso, 353 termos circunstanciados de ocorrência foram registrados nesse período. 125 adolescentes apreendidos e 225 mandados de prisão foram cumpridos nos 417 municípios da Bahia. Essa foi a 18ª etapa dessa operação que aconteceu nessa quarta-feira.